Obrigado mesmo Turma, eu acho que aqui já não tem muito o que fazer Mas hoje não, eu nem fiz uma merda do caralho A foto do cara, velho Que isso, caralho Deixa eu ver uma fotinho aqui Deixa eu fazer um negócio antes, só pra dar uma zoada Antes de eu sair Red beira mar, lavando Samba canção Na beira da reprila Eu quero ver a reação dele Calma aí Não quer mudar nossa máscara não Porque esse bagulho o povo pode pegar fora de contexto Bora botar um cachorro Ratinho, ratinho, ratinho Não, mas tem que ser um bicho que grune, mano Vamos botar um porco, um porco Qual a rádio, qual a rádio mesmo? Tropa do porco Três, dois, dois, cinco Tem que ser um bicho que grita, porra Senão a gente não vai ter mais grito de guerra Mas só tem P1 nessa aí, cara Alguma coisa a gente tava plantando O papo é reto Olha lá, olha lá Foi do meta, bichão, foi do meta Mas esse cara é muito bom, velho Ele pega a pilha, olha lá Ele fica triste Ai meu Deus do céu Ele fica triste Ele vai postar Se arrependimento matasse Eu estaria morto Aí que nós ver quem é quem O cara pega a pilha, velho, muito bom É de beira a mar, lavando o samba A canção na beira da represa Travou até a minha cama Ah, a câmera dele travou Eu achei que ele tava com essa cara, velho Eu achei que ele tava com essa cara, velho Olha lá, olha lá, achei que ele tava com essa cara, velho Entra o armado já, não é a boa? Caralho, velho Mas tem alguém que me descontra